E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de Motorsport Manager. E agora vamos para a próxima corrida, a corrida de Guildford. A gente já vai diretamente para a sétima corrida da segunda temporada. Então, se você não está acompanhando a série do Motorsport Manager, tem o link na descrição da playlist completa, do começo até aqui, onde a gente está agora. Então, clica aí na descrição no link da playlist e você consegue acompanhar desde o começo, quando a gente criou a equipe na primeira temporada. Corrida por corrida, detalhe por detalhe, gravei tudo aí para vocês. Então, vai lá e olha se você não tiver chegado de paraquedas aqui. Agora, se você já está acompanhando a série, não se esquece já de clicar o gostei aí, se você gostou. E comenta aí embaixo, né, que está acompanhando. Comenta o que você está achando também. E vamos lá, né? Não se esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho, ativar todas as notificações para ser avisado quando saem os próximos vídeos aí das próximas corridas. Que vamos ver como é que vai ser a terceira temporada desse campeonato, porque, realmente, a segunda temporada não está tão boa quanto eu esperava que fosse ser. A gente começou o ano super bem e a gente está perdendo desempenho, porque eu não estou com grana suficiente para desenvolver mais a sede, nem desenvolver peças novas. Mas agora a gente está melhorando as peças que a gente já desenvolveu no começo do ano. Então, estamos aí torcendo para ter um desempenho melhor nessa corrida. Então, sem mais delongas, simbora. Então, esse aqui é o traçado A da pista de Guildford. E aqui é a sétima corrida da segunda temporada, né? Então, Guildford A. Que é mais ou menos Silverstone. Não é muito Silverstone. Mas aqui o jogo, ele sempre utiliza pistas parecidas com pistas reais, com algumas alterações. Mas a localização, você pode ver assim que o ambiente é parecido. Inclusive, dá para ver aqui, esse prédio aqui na imagem, ele é um prédio de Silverstone na vida real. Então, assim, ele tem escrito Silverstone bem grandão nesse prédio lá. Então, você vê que é sempre um retrato aí, mais ou menos, da realidade. Então, tem todas as pistas aqui ao longo do campeonato aí, sempre em cidades diferentes. Às vezes, até em nacionalidade diferente, que é o caso de Tondela aqui, ó. Que, na verdade, pelo traçado fica muito claro que é Barcelona. Que fica na Espanha, né? Eu achava antes que era Portimão, mas não é. Não tem nada a ver com Portimão. Então, esse aqui é, tipo, Barcelona. Só que eles colocaram em Portugal, que fica ali do lado de Barcelona, né? Pertinho ali de Barcelona, que Barcelona fica perto da divisa ali entre a Espanha e Portugal. Então, vamos lá. A previsão do tempo para essa corrida é chuva no treino e na corrida. Então, uma chuva mais leve no treino e uma chuva mais pesada na corrida. Então, vamos ver se a gente consegue beliscar alguma coisa aí, né? Com essas chuvinhas, é sempre uma oportunidade para a gente beliscar alguma posição melhor. Então, vamos ver o percentual de chance de chuva aqui. Relatório da corrida. Breve relatório. 23 voltas. 23 voltas. Boa chance de chuva com 20% só de probabilidade de chuva no domingo? Que estranho. A previsão fala que vai ter chuva na corrida aqui, ó. E aqui está falando que é só 20% de probabilidade de chance de chuva? Esquisito, hein? Esse relatório aqui está esquisito. Então, pode ser que seja sol. Pode ser que seja sol. Apesar da previsão ali falar que é chuva, pode ser que seja sol. As curvas desse circuito não são de velocidade média. Então, vai favorecer que a gente tiver uma boa suspensão. Está traduzido errado aqui. O suspensão é com S, não é com C cedilha, mas tudo bem. Beleza? Pneus super macios e macios. Show. Então, vamos ver aqui o que é crucial. Motor, né? Então, esse aqui é bom para o setup. Então, o crucial aqui é velocidade máxima, que é motor. Curvas de média. Isso significa suspensão, que vocês podem ver aí na figurinha aqui, ó. Suspensão. E curvas de alta, que é asa traseira. Então, isso é importante para a gente fazer o setup no treino. Que a gente vai fazer agora o treino e a corrida logo em seguida. Então, vamos ver. O gasto de combustível é baixo, né? Mas não é tão relevante, porque na previsão que o jogo já faz, ele já meio que apresenta a quantidade de voltas contabilizando isso. Então, o gasto de pneus é muito alto. E a gente tem pneus que são da gama mais macia aí do campeonato. Então, vamos para a viagem, né? Deixa eu ver as peças aqui. Eu acho que eu já tinha encaixado tudo certinho, mas vamos fazer uma verificação. Então, as melhores peças estão no carro do Falco. E agora, vocês já veem, ó, que o desempenho das peças está bem melhor do que na última corrida. Eu botei realmente para melhorar as peças em desempenho, ó. Foco total em desempenho agora. Todos os funcionários aumentando o desempenho das peças. Para a gente tentar conseguir agora as posições melhores nas últimas corridas aí da temporada, né? Então, aqui a gente tem a suspensão 144. E do segundo carro, 123. Então, o câmbio 167, 151. Aqui, motor 133, 130. Os dois com melhoria de eficiência de combustível. Esse motor aqui vai até 169. Esse câmbio vai até 208. Ainda tem muito para melhorar esse câmbio. Freio aqui, ó. Vai até 177. Então, 153, 130. Então, assim, vocês estão vendo aí que realmente a gente está com... Um desenvolvimento bem melhorzinho das peças. E agora é a última corrida da Nippon, né? Com a gente. Vamos escolher eles, que é o objetivo mais baixo, né? A gente, nas últimas corridas, não conseguiu o objetivo de chegar em décimo. A gente tem chegado em décimo segundo, décimo quinto aqui, como vocês podem ver. Encaixo de peças já fiz. Então, vamos viajar para a corrida. Corrida agora de Guildford, no Reino Unido. Vamos lá. Olha, o trem não está chovendo um pouquinho. Vamos ver aqui a previsão do tempo, ó. Chuva, chuva, chuva. Não vai molhar muito. Rapaz, é a dúvida, hein? Será que vai chover mesmo na corrida ou não? Ó, o jogo está... O jogo segue bugado. Eu selecionei o Falco e a Meline. Apareceu a Meline aqui. Mas o Falco não apareceu. Mas vamos lá. Ele está me sugerindo ir com pneus macios ou super macios, que é de pista seca. E aí? Aqui fala que a previsão da corrida é de 20% de chance de chuva. Mas lá, na previsão que tinha naquela parte lá do calendário, falava que ia chover. E aí? E a chuva é chuva forte, inclusive. Eu acho que eu vou preparar, então... Deixa eu ver se eu tenho um setup aqui do ano anterior de Guildford. Talvez eu tenha. Guildford, Guildford. Noventa e oito por cento aqui, ó. Noventa e oito por cento, Guildford. Pista A. Então vamos... E ainda tinha uma chuvinha, hein? Quando eu fiz o traçado. Vamos começar com esse setup para os dois. E vamos fazer o seguinte. Como a corrida tem 23 voltas, eu vou treinar com pneus macios com os dois carros. Se bem que não dá para ir com uma parada só, né? Aqui dá nove voltas. 7, 7, 7, 21. De qualquer forma, é melhor com pneu macio. Tem desempenho com pneu macio. Vamos lá. Vamos tentar fazer pneu macio. Fazer ele durar bastante durante a corrida. Vamos arriscar isso aí. Opa, eu esqueci de configurar o setup do carro da Ameline. Vamos pegar o mesmo setup aqui de noventa e oito por cento do ano anterior. E vamos para o treino. Então, ali, ó. Sempre buga. Agora foi a Ameline e a Shenki que apareceu aqui. Mas, na verdade, era para ser o Falco e a Ameline. O jogo está bugadaço. Bugadaço. Mas, vamos lá. Eu gosto de levar sempre a Ameline por conta do... Por conta do... Do pagamento, né? Ela é piloto pagante. Então, se ela participa do treino, ela me paga 125 mil por corrida para participar do treino. Que é maior do que o salário dela, inclusive. Por isso que eu... Escolhi ela para ser a piloto reserva. Que aí dá uma aliviada um pouco na grana que a gente tem aí. Vamos lá. Dar a primeira volta. Mandar os pilotos voltarem aí para... Voltarem ali para o pitch. Para a gente checar como é que está o setup deles. Dos dois carros. Tem os dois carros entrando de volta no box. Ótimo. Excelente. Ótimo. Quando a gente usou a configuração do ano anterior, ó. Dá para ver que era a configuração do segundo carro. Já está no ponto aqui. No ótimo. Isso é perfeito. Isso é ótimo para a gente. Para... Para arrumar o setup. A direção a gente já está indo excelente. Dar um force e balanço de velocidade está muito próximo. Vamos baixar um pouco. Opa. Não é aqui não. Baixar um pouco a velocidade aqui. Para ver como é que vai ser. E vamos diminuir um pouco o downforce também. Vamos ver aí o que é que vai dar. Vamos botar ela para fazer uma série de voltas aí na pista. Vamos ver aqui então. Aqui o carro da Shenki está no alto. Ideal, ótimo e excelente. Então acertamos o balanço da velocidade já. Direção. Vamos amolecer um pouquinho. E... Downforce aqui. Vamos soltar o downforce. Ver se isso vai fazer alguma diferença. Ó aqui. Mudou o balanço de velocidade. Então vamos tentar igualar para o ponto que estava antes. Que é mais ou menos aqui. Vamos botar aqui. Se eu botar duas voltas. E a gente puxa o carro dela de volta para... Para ver como é que ficou a situação. Então vamos lá. É... Meline pode ir na manha. Essa aqui. Vou botar a Shenki para dar uma volta rápida. Mas bem que está na chuva né. Não sei nem se vale a pena. A pista vai secar em breve também. A pista está secando também. Vamos deixar elas darem umas voltas um pouco mais rápidas. A Shenki passando ali a galera. A Meline está com um carro bem melhor do que o da Shenki inclusive. A Shenki fez um... Um bom tempo ali ó. Sexto tempo. Mas a... A Meline está com um carro mais pesado também né. Aqui o carro. O tempo da Meline. Vê se ela consegue subir um pouquinho. Olha. Foi lá para cima hein. Para quarto. Nada mal. Bota ela para economizar um pouquinho aí. O pneu. E o combustível. E deixa ela dar essas voltas aí. Chegou na garagem. Ótimo, ideal e excelente. Então beleza. Agora a gente já tem noção aqui. Ótimo, ideal e excelente. Aqui já estava excelente. Eu não mexi. Aqui e ali ó. Piorou a direção. Então tem que endurecer mais. Em vez de amolecer. E melhorou o downforce. Então a gente pode até aliviar um pouco mais de downforce aqui. E vamos endurecer a suspensão. Aqui era ótimo. Então vamos endurecer mais um pouquinho que deve ir para o excelente. E aí lembrando aqui de ajustar o ponto ali. Ideal. Beleza. Agora a gente dá para colocar ela para fazer o resto da... Do treino dando volta aí. Que eu acho que já está no ponto certo. Vamos deixar a Melina e Pires esfriar um pouco o pneu. E economizar esse combustível. Botar ela para dar uma volta rápida. Que a chuva voltou já, hein. A chuva aumentou já. Então vamos botar a Melina para dar uma volta rápida de novo aqui. Ixi, pior que ela vai ficar sem combustível. Se ela finalizar essa volta, ela vai ficar sem combustível para voltar. Então é melhor ela voltar logo. Beleza. É melhor ela voltar logo. Não faz sentido dar essa volta não. Beleza. Excelente, excelente. Ideal. O balanço de velocidade piorou. Então aqui. Excelente, excelente. E o balanço de velocidade piorou. Então é porque tem que alongar mais o câmbio, na verdade. Mais ou menos aqui o ponto. Então. Está acabando o tempo. Vou botar ela só para finalizar umas voltas para aumentar aqui o bônus. O tempo está acabando mesmo. Vou botar as duas para dar umas voltas aí na pista. Para a gente tentar conseguir o máximo de bônus possível aqui. Tentar conseguir pelo menos o nível 2 de regulagem de corrida aqui. Que dá já 10% de bônus de desempenho na corrida. A pista está muito molhada. Mas o treino já está acabando também. Então. Nem tenho que se preocupar. Pronto. A Shenki. Passou aí. A Merlin está fechando o último tempo dela aí. Conseguiu o quarto tempo aí no treino. Pista seca, né. Pegou a pista quase seca e deu aquela volta. Show de bola. Falta só a Shenki finalizar o treino agora. Conseguiu então. Um bônus nível 2 aí. Para a corrida. E para o pneu só o bônus nível 1. Então não foi mal. O desempenho foi bom, ó. Não foi nada mal. Olha, eu aqui. Nosso ritmo está ótimo nesse fim de semana. Feliz. Hashtag feliz. Todos fizeram um trabalho excelente hoje. Estamos muito bem preparados para o resto do fim de semana. Nossa. Eu joguei para o Mostrões de Arine de nível. Adorei cada segundo passei lá. Olha que legal. Olha, sequinho, hein, velho. A previsão dizia chuva lá, ó. Salzão. Bem que o cara falou no relatório que era 20% chance de chuva. Então estamos bem preparados para... Bem nessa corrida. Vale mais a pena ter o bônus ali de pneu macio. Olha, excelente, excelente, ótimo. Excelente, ótimo, ótimo. Mas a gente sabe qual é o excelente ali de baixo, hein. Eu vou mexer só no de baixo para acertar o excelente. Que é um pouquinho para a esquerda. É um tequinho para a esquerda ali. É. Então nesse ponto aqui. É bem aqui o excelente. Então ali o ótimo era ali. Vamos mover um pouquinho para o lado. E é isso. Esse é o setup que a Shenky vai usar. Vamos lá. São 23 voltas. Vamos deixar ela com o tanque cheio no primeiro Stint. E a gente faz o Stint mais curto depois. Aqui a gente não acertou o excelente de baixo. A gente só sabe que está no ótimo ali. Vou tentar só... Ixi, pior que o excelente aqui está bem... Não, mas dá para mover aqui nessa direção um pouquinho. Vou tentar alongar mais um tequinho ali. Ó, o excelente é... É bem ali para a direita. Então aqui era ótimo. Acho que agora a gente acertou um setup show de bola aqui. Então vamos lá. Pneu macio também. Tanque cheio. Os dois carros. E simbora. Bota para começar aí. Moeno. Moeno, 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 moeno. Simbora. Vamos simbora. A Shenky larga em quarto no grid. E o Falco larga em sexto. Infelizmente a gente perdeu muitas posições nas últimas corridas. E vamos simbora que agora o pau vai quebrar. Largaram mal. Não largaram bem não. Vamos ver aqui quanto tempo eles aguentam segurando ali na frente. Vixe, tem um cara que passou todo mundo, velho. Esse cara de azul que está com um carro levinho, hein. Rapaz, que cara é esse, velho. Nossa, está passando todo mundo ali, vixe. Que escolhão bação é essa? Rapaz, que coisa. A Shenky segue na frente ainda. O Falco está atrás dela. O Falco já pode passar. Vamos botar ele para passar ela. Então, deixa ele forçar um pouquinho aí. Deixa ele passar. Tomou duas posições de uma vez. Mas o Falco passou. Então vamos lá. Vamos ver se o Falco consegue manter ali um pouco mais para frente então. Sem perder a posição. Está sendo pressionado. Foi ultrapassado por um. Foi ultrapassado pelo outro. Eita. A Shenky está em nono. O Falco está em sétimo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Previsão de chuva? Por enquanto, nenhuma, hein. Previsão de chuva por enquanto. Vamos lá. Eles estão com um carro com desempenho bom. Não é para ficar ruim, não. O Falco está no meio do embrolho ali da galera. Rapaz, que coisa. Perdemos um monte de posição aí. Vamos botar ele para forçar um pouquinho mais. A Shenky está em décimo quarto. O Falco está em décimo primeiro. Passou. Passou. Botei o Falco para dar uma forçada um pouco no carro, né. Ver se ele consegue passar essa galera e não ficar muito para trás. Passou. Mais um. Tamo lá. Tamo em nono. Então, forçando o carro, ele conseguiu passar as pessoas aí. A gente está usando pneu que dá para desgastar um pouco mais. Dá para forçar um pouco mais esses pneus. Por isso que eu dei uma abusada aqui com o Falco. Você tem que prestar atenção para não acontecer o que aconteceu na última corrida. Que eu abusei demais. Fiquei sem combustível. E sem pneu para chegar no final. Então, aqui ó. A gente está na sexta volta. Para dar 23, tem que separar mais ou menos na volta 8. Na volta 16, mais ou menos. E a gente vai até o final. Por enquanto, alguma prisão de chuva? Nenhuma. Então, vamos lá. O Falco está segurando a onda aí. Shenky está lá atrás. O pneu dela está mais desgastado que o dele. E é isso. Vamos botar ela para economizar um pouquinho ali. Porque ela faz uma parada um pouco depois. Mas aí o Falco na próxima volta já pode parar. Vamos lá. Parar ele aqui. Que aí já vai ser na volta 9, né? Volta 9. Vai chegar com combustível no finalzinho. E a gente preenche aí com 8 voltas de combustível. Acho que 8 voltas e pouco de combustível já vai dar certo. Vamos lá. Vamos arrochar aí. E ela vai segurando aí para parar na outra volta. Então, o Falco vai parar agora e trocar os pneus. Beleza. Vamos acompanhar ela agora. Então, ela pode arrochar aí. Box, box, box. Vou baixar aqui uma minutinha de combustível aqui a menos. Vai dar um pouquinho mais leve. Box, box, box. Então, pessoal, uma dica importante aqui é que quando você bota no modo médio aqui, ó, de ultrapassagem. Isso eu acho que eu não falei em nenhum episódio. O modo médio de ultrapassagem gasta uma volta por volta de combustível, né? Então, aqui, por exemplo, a cada volta que der ali na gasolina é uma volta da corrida. Quando você coloca no alto é 1,1 volta, né? Você vai gastar de combustível para cada volta. Então, aqui, ó, porque o combustível nesse jogo é medido por voltas. Então, quando você bota no alto, você gasta 1,1 volta por volta de combustível, entendeu? E aqui no ultrapassagem você gasta 1,3 voltas de combustível para cada volta na pista. E no baixo você gasta 0,9. Então, você economiza um pouquinho. O alto você gasta um pouquinho a mais. No ultrapassagem você gasta 1,3. Então, você gasta muito a mais, né? A cada, acho que, 3,5 voltas você vai estar gastando 1 volta a mais de combustível. Que no alto, a cada 10 voltas você gasta 1 volta a mais de combustível. E o desempenho, né? O aumento de desempenho em termos de tempo de volta, eu já não sei exatamente. Mas tem um aumento de desempenho e uma perda de tempo aqui que o jogo até apresenta, dependendo do dado que você colocar, ele mostra. Aqui no desgaste de pneu é um pouco mais complexo, né? Não é tão simples assim quanto combustível. Mas você aumentar aqui também aumenta o desgaste na mesma proporção aí da questão do combustível. Mas é, do jeito que tá aqui, a cada volta ele vai gastar 1,1 volta de combustível ali no... Enchei aqui, tá trocando os pneus. Enchendo o tanque. E vai sair aí. Ixi, o Engelhast ficou preso atrás da galera ali, ó. Tinha que ter forçado um pouquinho mais com ele. Pra ele não ter ficado preso atrás desse povo. Vamos botar ele pra forçar um pouquinho. Vamos botar ele pra forçar um pouquinho. Vamos botar ele pra forçar um pouquinho, pra ver se ele consegue alcançar esse pessoal aí na frente. Consegue nada, véi. Não tem motor pra isso não. A gente precisa parar na volta 16. Então tem que observar aí o gasto de pneu, o gasto de combustível pra conseguir chegar até lá. Com esse pneu aí sobrevivendo, né? Mas dá pra forçar aí no alto. Tanto do combustível, quanto... Quanto o... O pneu. Tem gente chegando atrás aí. Vamos forçar um pouco mais. Tem gente pressionando aí atrás já. Forçar um pouco mais o pneu. Achei que tá em 13º e o Falco no momento tá em 7º. Mas tem o 8º e o 9º brigando logo atrás dele ali, chegando perto. Vamos botar ele pra forçar um pouco mais o carro também. Pra não perder posição pra esses dois aí na pista. Mas falta pouco tempo pra ele entrar, então podemos forçar um pouco mais o pneu. Que esse pneu aguenta. Vamos botar ela pra forçar também. Opa! A chuva chegou. E o combustível dele tá quase acabando. Opa! Vamos botar ele pra entrar na próxima volta. Ixi, tinha que ter parado agora. Vacilei. Mas na volta seguinte, entra então pra pneu intermediário. Princípio... Ixi, e a pista vai ficar muito molhada. Intermediário, qual é o range? Tanto que a pista vai ficar molhada ali. Talvez seja melhor até trocar pro Wets na volta seguinte, né? A gente vai trocar na volta seguinte. Vamos botar pneu de chuva forte, então. Precisa de combustível. Então vai faltar 8 voltas. Então vamos botar um pouco mais de 8 voltas aí. Pra gente poder arrochar e beleza. Ela tá 20... Tá quantos segundos atrás dele? Tá, 15 segundos. Então dá pra ela parar na mesma volta que ele, inclusive. Então ela vai parar na mesma volta que ele. Colocar pneu de chuva forte também. Porque a chuva vai encharcar a pista. Mesma coisa também. 8 voltas e pouco. Arrocha, filho. Arrocha aí que você vai parar agora pra trocar o pneu. E a chuva vai ficar forte. Então é pneu de chuva. Ixi, eu enchi o tanque dele. Não é o penchido não. Ixi, teve um erro ali no pit stop da... Achei em que... Mas vai dar tudo certo. Faltam 8 voltas. Eles tem combustível pra caramba aí. Pra arrochar. Ixi, ainda mais o falco. No momento não tá tão rápido. A pista. Porque a pista não tá tão molhada pra esse pneu que eu coloquei. Mas evitar um pit stop vai ser bom. Eu acho. Ixi, o pneu não tá tão rápido ainda. Tá, vamos lá. Agora a chuva vai pesar pro pneu desses caras. E aí a gente deve conseguir ganhar o tempo aí. Em cima de quem trocou pra pneu intermediário que passou voando por nós. Vamos lá, vamos lá. Essa estratégia não tá boa não. O cara que tá na frente da gente tá com o pneu de pista muito molhada também. E o cara que tá atrás tá com o pneu intermediário e tá vindo. E a pista tá bem alagada. Vamos ver se ele vai conseguir pressionar por muito tempo. Igual ele tá pressionando aí. São 3 voltas só. Vamos botar pra gastar esse pneu. Gastar o pneu e gastar o tanque. Simbora. Tem que conseguir mais uma posição aí pra valer a pena. A estratégia que tá em décimo primeiro. A gente precisa chegar em décimo pra ganhar o bônus do patrocinador. Mas tá muito atrás do cara que tá na frente, hein. Ah, parou no pit stop. Teve um cara que parou no pit stop. Vamos ver se vai ter mais gente parando no pit stop aí. Já achei que ficou sem combustível. Acabei exagerando. Opa, o foco passando aí. Tá em nono. Passou. A galera que tá com o pneu intermediário agora tá sofrendo. A Schenke vai ficar sem combustível no final, hein. Acabei usando demais o combustível no carro dela. Vai ficar sem combustível pra chegada. Talvez perca uma posição aí. Por conta disso. Aí o foco quase pegou a oitava posição ali. Vamos ver se a Schenke vai chegar com combustível. Quase ficou sem, mas... Chegou bem no zero, 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 zero. Décimo quinto. Não reclama não. E o foco pegou o nono. Tá ótimo. A gente pegou a meta do patrocinador. Maravilha, maravilha. Isso até já deu certíssimo. Pra dar mais certo ainda, só se tivesse parado uma volta depois. Mas aí eu não sei se teria sido vantagem. Porque a pista já tava molhada, né gente. Com pista seca eu teria perdido tempo. Enfim. Teria o risco também do piloto bater. Então foi boa. Foi boa a estratégia. A gente conseguiu a meta. Chegamos em nono aí. Poxa, depois de três corridas que a gente não conseguiu. Três ou quatro corridas que a gente não bateu a meta. Foi ótimo. Foi ótimo. Desempenho aí foi maravilhoso. Super contente com o resultado dessa corrida aí. Pra nossa equipe isso foi ótimo. A Schenke ficou um pouco chateada aí. Porque ele chegou muito lá atrás. Mas mesmo assim a lenda ultrapassou a gente no campeonato aí. Beleza. O Falco subiu pra décimo terceiro. Subiu umas posições. E a gente agora colou de volta na Arche. Pela sétima posição do campeonato aí. Estamos em oitavo no momento. Mas a gente tá perto da Arche que tá em sétima e perto da Octane que tá em sexta. Então a gente tem chance, inclusive, de alcançar o sexto lugar. Perdi a sem graça ali. Deu certo. Nossa, contente com esse resultado. Tava ficando triste já. A gente só com resultados ruins. Mas é porque a gente não desenvolveu muito o desempenho das peças. Fui criando peças novas, crescendo peças novas, peças novas. Com o máximo, né, do desempenho bem alto. Mas com o desempenho atual baixo. E não fui desenvolvendo elas. Agora que a gente tá focando realmente em desenvolver essas peças. E aí sim, o desempenho começou a aparecer aqui de novo. Nossa negociabilidade subiu. E a gente tem dois slots de patrocínio agora abrindo. A gente conseguiu os 400 mil do patrocinador. Ainda bem, isso dá um alívio muito grande pras nossas contas aí, ó. 400 mil reais. Nada mal. A gente não chegou zerado no fim dessa corrida. Isso era uma preocupação que eu tinha. E vamos ver agora, então. Fazer aqui o pós-corrida. Todas as questões aí que surgem depois da corrida. Pra gente organizar. Então vamos lá. Aqui, Guildford. Beleza. Atualização sobre a condição do carro. 12 horas pra arrumar. Beleza. Entrevista. Já respondo. Pera aí. Relatório de busca de talentos. Beleza. Vitória dura para sábado. Análise de equipe de pit stop. Tivemos um erro. Beleza. Isso acontece. Faz parte. Não perdemos tanto tempo assim. Vamos responder a entrevista. Você disse para aqui. Fazer um pit stop rápido na última corrida. Mas isso acabou sendo um erro. Seu próprio presidente criticou essa decisão. Dizendo que o automobilismo não é lugar pra esse tipo de aposta. Tivemos que tentar. Todo segundo pode fazer a diferença. Ah, por que que baixou a moral dos pilotos? Nada a ver. Enfim. Tem que tentar mesmo. Tem que arriscar. Tem que arriscar pra conseguir. Um desempenho bom aí nas corridas. Vamos colocar mais gente aqui para o pessoal dos olheiros analisarem. Porque eles já estão ficando sem gente para analisar. Eu não sei nem se tem mais gente da nossa categoria que não analisou ainda. Eu acho que não. Eu acho que já analisou todo mundo. Analisou todo mundo. Beleza. Vamos então botar para analisar todo mundo da categoria. De cima. Para a gente ter noção da situação desses pilotos. Beleza. E deixa todo mundo na fila aqui. E aí ele vai analisando de 3 em 3. Tem uma lista gigante aí para analisar. Beleza. Vamos olhar aqui em patrocinadores. Temos dois slots vazios aqui para preencher no carro. Isso é ótimo. A gente está com a negociabilidade alta também. 63% cara. A gente está com bônus violento. A gente vai conseguir uns patrocínios que vão dar grana aí. Estou com esperança de que isso vai dar certo. Vamos trocar então aqui para o Tipe Stop. Cremona aqui cometer um erro. É melhor colocar pessoas que tem um percentual de erro baixo. Esse número indica o percentual de desempenho deles. Que significa a capacidade de eles trocarem rápido. De fazer o serviço rápido. Enquanto que o número aqui do lado indica o erro. É melhor escolher pessoas com erro menor. Que aí a gente evita perder tempo no PIT STOP. Quem tiver o melhor desempenho com o menor erro. É a melhor opção. Sempre. Vamos trocar aqui também. Beleza. Os outros aí pode deixar no lugar. Estamos legal. Olha esse cara aqui 99. É uma estamina altíssima. Vamos contratar dois aqui. Tem dois caras aqui com estamina muito alta. Ixi esse aqui macaco traseiro e reabastecimento. Pneus e macaco traseiro. E aí eu contrato quem hein. Rapaz. A grana está acabando. Tem que inclusive aproveitar para renovar o contrato desses caras. Para eu não ficar sem eles depois. Renovar o contrato de todo mundo aqui. Que eu fiquei sem vários. Sem vários dos meus mecânicos de PIT STOP. Porque eu esqueci de renovar o contrato com eles. Então é bom de vez em quando aí. E a cada cinco corridas mais ou menos. Fazer uma renovação de contrato. Para não ter esse problema. Então beleza. A equipe de PIT STOP está ok. O nosso financeiro está quase zerado. Mas a gente tem uma margem também negativa aí. Se a gente precisar puxar a dívida a gente pode. Não é o ideal. Mas a gente pode fazer. Então aqui vamos. Conserto do carro finalizado. Pronto. Próximo dia né. Então aqui as peças estão aí. Processo de melhoria. Tranquilíssimo. Vamos deixar ele desenvolvendo essas peças aí. Para a próxima corrida. Inclusive vamos ver o que é importante para a próxima corrida. Asa dianteira. Transmissão e motor. Asa dianteira ali. Transmissão está aqui. Beleza. Suspensão. Vamos tirar aqui. Deixar essa daqui. Melhorando. Motor está em 8380. Está tranquilo. Está tranquilo. Está muito tranquilo em termos de durabilidade aqui. Opa. Já temos duas ofertas aqui. Olha que maravilha. Golden Tiger. Eu gosto do Golden Tiger. Porque a meta dele é 13º. Isso aí para essa temporada. Para a gente. Está bem tranquilo de atingir. Aqui a meta é 10º. Mas ele paga 400 mil. Paga o dobro né. Se a gente conseguir. E são só 4 corridas. Se a gente recebe um pagamento adiantado de 800 mil. Vantagens aí. Muito boas. Vamos passar um pouco mais para frente o calendário. Ih. Chegou um dilema. Chegou um dilema. Chefe. Isso é um desastre. Nós pegamos Becky Kitagawa. Tentando pegar informações da garagem. Ela pode estar tentando basar essas informações para outras equipes. O que devemos fazer? Demitir. Não. Ela é boa. Não vou demitir ela. Não vou deixar isso para lá. Vou só aplicar uma multa. Que é bom que ela dá dinheiro para a gente. Isso é uma boa. Isso é um dilema não tão ruim. Uma multa aí. Diminuiu o relacionamento com o mecânico. Cadê? Vamos ver aqui. Becky Kitagawa. Aí. Diminuiu um pouco a moral dela com a equipe. Diminuiu um pouco a moral dela também com... O moral nossa. Na verdade com o presidente. Mas nossa moral está muito boa. Então não é um problema grande. Então aqui a gente recebeu uma oferta também. Esse é pagamento fixo por corrida. 200 mil por corrida. Ainda é pouco. Acho que a gente consegue receber mais. Então vamos pular um pouquinho mais. Isso aí para frente. No calendário. Vamos pausar aqui. A gente já recebeu então. Agora as ofertas de todos. Aí. Vamos escolher então. O próximo patrocinador. Isso é bom hein. Então aqui vamos fazer umas continhas rápidas. O tag vai estar com 9 corridas. Isso é muito para mim. Mas vamos lá. Vamos fazer uma continha rápida aqui. Ele paga 900 mil de cara. Mais 200 mil para 9 corridas. Isso aí dá 2 milhões e 700 mil. Divido pelas 9 corridas. Dá 300 mil por corrida. No total. Se a gente conseguir todos os bônus. O Gustavo Cruz isso aqui. Paga 800 mil mais 400 por corrida. 400 para 4 corridas. A gente conseguir atingir os bônus. É um pouquinho mais difícil aqui atingir. Mas eu acho que a gente consegue daqui para frente atingir esse décimo aí. A gente até conseguiu na última corrida agora. Que a gente acabou de fazer. Mais 800 mil. Dividido por 4 corridas. Ele paga o dobro. 600 mil por corrida. Então aqui vale muito a pena. E o pagamento adiantado dele é bom. Eu estou precisando de grana. E aqui Luchina. Luchina para 6 corridas. 250 mil por corrida. É um valor baixo. Mas é uma meta um pouquinho melhor do que essa. E o valor um pouquinho maior. Mas o pagamento adiantado. Que é o grande problema. Que salta 300 mil. Então aqui dividido pelas 6 corridas. Paga 300 também. Então esse aqui é Golden Tiger. Até seria melhor. Do que essa aqui. Que em termos de grana por corrida. Elas dão a mesma coisa. Mas esse aqui tem um pagamento adiantado maior. Que já é garantido. E uma meta mais baixa também. Que é mais garantido. Mas eu vou pegar Gustavo Cruz. Isso tem um pagamento adiantado parecido. Eu acho que eu consigo atingir essa meta. E em 4 corridas. Eu já posso conseguir outro patrocínio aqui. Para esse espaço. Então vale mais a pena para mim. 800 mil. E vamos para o segundo slot de patrocínio. Essa aqui. Lembrando. Esse lado é patrocinadores de bônus. Você leva um por corrida. E tem que atingir o bônus. Para receber o valor por corrida. Que eles oferecem. Já esse slot aqui. É pagamento fixo. Então toda corrida. Ele vai te dar o valor que ele prometer. Aqui. Então a gente recebeu 3 ofertas. A Ablar. Dá 200 mil para 10 corridas. Então dá. Aí 2 milhões. Sendo 200 mil por corrida. Brutus Tires. São 6 corridas. 100 mil por corrida. Mais 500 mil de cara. Então aí o pagamento já é. 183 mil por corrida. É um valor baixo. Não vale a pena. E La Paz. 4 corridas só. 750 mil. Esse aí paga 187 mil por corrida. Para as 4 corridas. A vantagem de pegar esse aqui. É que o pagamento já é adiantado. Em 4 corridas. Eu posso escolher outro. Para colocar no lugar dele. Então eu já posso receber mais dinheiro. Mais rápido. Mas a vantagem de pegar esse aqui. É que a gente consegue mais dinheiro. Só que a diferença de termos de grana não é tanto. Aqui a gente recebe 800 mil. Para 4 corridas. Mas vai ficar preso a receber só isso. Por 10 corridas. Enquanto que esse aqui. Já vai pagar 750 mil de cara. E daqui a 4 corridas. Eu posso escolher outro. Então eu vou pegar esse aqui. Eu tenho fé de que aqui. 4 corridas. Eu vou estar com a marketabilidade mais alta ainda. E vou conseguir ainda mais. E agora a gente tem 2 milhões aqui de grana na conta. Para fazer o resto da temporada com mais tranquilidade. Na próxima corrida sai esse slot de patrocínio. E a gente consegue. Talvez uma graninha extra aí. Para a gente receber. Com esse novo patrocinador que vai chegar. Então é isso. Vamos pular aqui um pouco. Mais para frente o calendário. Melhoria da sede. O que essa pessoa quer? Dilema. Vamos melhorar nossa sede. Pode me prometer que o centro de previsão do tempo terá melhorias? Sim. Eu não sei se eu prometo. Promessa feita. Melhoria na sede. Isso quer dizer o que? Vamos botar um sim. Ela ganhou um traço de personalidade novo. Eu não sei o que isso significa. Vamos ver aqui agora. Promessa feita. Moral mais 5. 45 semanas. Ah tá. Eu prometi. Ela ganhou moral. Temporariamente. Mas eu acho que eu vou ter que colocar lá. A moral dela está baixa. Nossa. Que triste. A moral dela está baixa. Enfim. Vamos ver aqui. Então. Termos de carro. Melhorias do carro. Estão aqui com várias peças sendo aprimoradas. Vamos melhorar aqui. Freio. Está ok. Beleza. Todas as peças que eu tenho para melhorar. Elas estão com desempenho já muito alto. Então não preciso me preocupar. Desempenho não. Durabilidade. Que é a confiabilidade. Então vamos ver aqui as peças que estão aqui do lado de desempenho. Elas estão quase já lá no limite. Tem dois motores e duas caixas de câmbio. Estão super bem aí. Eu acho que eu vou começar a focar e melhorar mais o desempenho dessas aqui. Que são do carro principal. Que aí a gente vai ter um carro muito rápido. Para garantir aí a melhor posição possível na mão do Falco aí. Pular um pouquinho aí o calendário. Mais para frente. Incêndio. Como é que é a história? Incêndio na casa de Shenki. Shenki da FF26 se voltou para casa ontem à noite na sede em Brasil. Encontrou sua casa em chamas. Tudo que eu tinha estava na casa. Senti um... Que perdi uma parte de mim. Traço de personalidade. Ixi. Ela perdeu um ponto em todos os aspectos de desempenho dela. Putz. Nossa. Que coisa chata. O piloto vai ficar mais fraquinho aí. Então agora o resultado de duas corridas que aconteceram aí. Dos outros campeonatos. Nada relevante para a gente no momento. Desempenho do nosso carro aqui. Subiu um pouquinho. Estamos em nono. Pilotos estamos em sétimo. Sede em sexto. Funcionário em sexto. Patrocinadores quarto. E... Equipe de pitstop sexto. Então estamos bem. Estamos bem. Aqui estamos em oitavo do campeonato. Mas eu... A minha meta mesmo. A minha que eu coloquei para mim. É chegar em sexto no campeonato desse ano. Em construtores. Então a gente precisa ganhar mais pontos para passar a Asher e a Octane Racing. E terminar aqui atrás da Silver Racing. Então a gente precisa... Realmente tem um desempenho bom nas peças do carro. Atualização da meta. Então é um lembrete que atualmente estamos em oitavo lugar. Isso aí é melhor do que a nossa meta de nono. Beleza. Já tem o relatório de tom dela. Estamos chegando já na próxima corrida pessoal. Olha só. Então aqui ó. Vai ser no seco de novo. Vamos pular mais um pouco o calendário. Vamos ver aqui. Análise do carro. Olá chefe. Se comparar nos carros que o restante das equipes da série de corridas europeia. Ele é no máximo mediano. Você não pode esperar que eu dê um dos melhores desempenhos. Quando estou trabalhando com equipamento inferior. Cara. Eu estou fazendo o que eu posso. Para melhorar o desempenho do carro aí. Mas enfim. Eu preciso juntar um pouco mais de grana. Para o ano que vem. Mas eu não vou ter tanta preocupação com contratação. Não vou ter que gastar dinheiro contratando piloto. Contratando engenheiro. Igual eu tive da virada da primeira temporada para a segunda. Mas em compensação eu estou economizando menos dinheiro. Para a segunda temporada né. Eu vou até aumentar aqui. O gasto por corrida para dinheiro para a próxima temporada. E chegamos no dia. Da corrida. Chegamos no dia da corrida. Vamos ver essas fofocas aqui. Nada que cite o nosso nome. Beleza. E aqui as peças do carro. Então o desempenho aqui. 196, 197. Já está quase no máximo. As peças do carro do Falco. Então a gente já vai. Assim que acabar a corrida. Mudar as peças. Para melhorar as peças do carro da Shenki. E é isso. Então pessoal. É isso por esse episódio. Fizemos todo o procedimento que a gente precisava ter feito. Na corrida e no pós-corrida. Treino. Corrida de Guildford. Na Inglaterra. E fizemos aí o pós-corrida. Todas as preparações. Patrocinadores novos. E preparamos já o carro com desempenho máximo aí para o Falco. Para a próxima corrida de Tom Dela. Então se você assistiu até aqui. Muito obrigado. Não se esquece de clicar no botão do gostei aí embaixo. E se inscrever no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Para o YouTube poder te avisar quando sair um vídeo novo aí com o próximo episódio. Que é a corrida de Tom Dela. A oitava corrida da segunda temporada. E vamos aí seguindo firme e fortes. Estamos em oitavo no campeonato. Por enquanto nenhuma ameaça aí das duas equipes de baixo para tirar essa posição da gente. Mas a gente está ameaçando as duas equipes de cima para tirar a posição deles. Estamos aí três pontos atrás da Archer só. E sete pontos atrás da Octane. E eu quero chegar no final dessa temporada em sexto lugar no campeonato. Então é isso. Se você gostou desse vídeo não se esquece de se inscrever. E te vejo no próximo episódio. Valeu!